Bem-vindos, 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 vou mostrar mais um bate-papo sobre despertar, um bate-papo assim meio prático, meio prático. Quando a gente atinge um determinado percentual de despertar, percentual significativo, a gente começa a se interessar por coisas holísticas, por coisas de energia, por coisas astrais, e a gente sai desse universo muito interessante, muito divertido, que engloba tudo isso. A gente se entusiasma às vezes com o rei, que faz rio, cura prânica, barra de axis, essas técnicas que tem por aí, a gente se entusiasma com meditação, e a gente começa uma série de atividades que vão impulsionar o nosso despertar, que vão estar em sintonia, uma certa sinergia com o processo de despertar, e que vão alavancar cada vez mais esse processo. É muito bom. A gente se perde um pouquinho, a gente se perde um pouquinho, se deslumbra, vem aquela vontade de salvar o mundo, e normalmente a gente dá com os burros na água, que é um termo que significa que a vaca vai para o brejo, ou seja, não funciona, a gente não consegue nem salvar a nossa própria família, porque quando você começa a despertar, a sua família começa a olhar para você com o que esse cara tem, o que esse cara está fazendo, é um cara legal, tinha carreira, tinha futuro e agora está enveredando por esse caminho, né? Então, a gente vai perder, vai perder essa ideia de que vamos salvar o mundo, vamos salvar alguém, vamos ter que nos adaptar com isso, e é um trabalho bem complexo, bem complexo. A gente passa por uma fase também de manipulação, um dos grandes perigos. Tem um vídeo sobre isso, um vídeo antigo já, sobre essa questão da manipulação. E a gente se perde, às vezes, né? A gente se perde nessa tentativa de salvar, e não consegue, a gente se perde na vontade de manipular. E a gente percebe que nem sempre funciona, porque a gente acaba se enredando. E esse se enredar com as coisas, só quem está desperto é péssimo. Porque te tira o foco, te distrai, e você deixa de investir no seu próprio despertar, no seu próprio crescimento, você deixa de colaborar com o planeta por estar despertando, e acaba se enredando em tantas e tantas diversões ligadas com a manipulação de pessoas, de situações, tentativas de salvamento, cuidar. Mas durante isso, se você conseguir manter uma certa integridade, manter um certo foco, você vai ver que o processo de despertar, ele começa a crescer com mais velocidade, ele começa a se incrementar, porque a gente vai tomando diversas medidas, né? Diversas ações que vão impulsionar realmente isso. Começa a trabalhar com reiki, fazer auto-aplicação, fazer uma tsurehiro, começa a meditar com mais persistência, entra numa linha de yoga, alguma coisa assim, e isso começa a empurrar a gente com mais ímpeto do que antes, que era uma coisa um pouco natural, um pouco meio que resultante, né? De diversas ações meio perdidas. Então, quando a gente chega nesse ponto de despertar, as coisas começam a se encaminhar. Mas aí surgem alguns detalhes, surgem alguns detalhes interessantes. porque você vai se olhar e você não vai se encaixar, nem na família, nem nos amigos, nem na sociedade, nem naquela cultura, nem no mercado de trabalho. E surge aquela inconformidade, né? Surge, assim, um momento que as pessoas querem ir embora, querem fugir, querem sair daqui, querem ir para uma chácara, para um sítio lá no Tibete. Lá no Tibete tem um mosteiro fantástico. E não é bem o caminho. Não é bem o caminho. Para a maioria de nós não é o caminho, mas a gente ir para um mosteiro, a gente ser retirado de tudo. O que sobra, né? O que a gente faz quando a gente chega nesse ponto? Se você já perdeu aquela diversão da manipulação, já soltou a questão de salvar o mundo, já soltou também aquelas crenças de disco voador, de que vão vir salvar, de que as estruturas angelicais vão nos elevar. Se você já perdeu também essas ilusões sobre essas brincadeiras, começa a sobrar muito pouco. Começa a sobrar muito pouco. Sobra resistência da mente, né? Nossa mente vai resistir até o finalzinho, ela vai estar lá firme, combatendo, resistindo ao máximo, inventando brincadeiras mil para se manter no controle. Mas, a gente chega num momento que é muito, muito impactante a gente perceber esse momento. Que é aquele momento que você consegue olhar para essas coisas todas com um certo distanciamento, com uma certa lucidez, com um estado de despertar razoável. Você se pergunta, o que eu faço da vida agora? O que eu faço dessa minha vidinha? Primeira coisa que a gente tem que saber é que essa vidinha é muito especial. É muito especial. Estar num estado, num percentual do despertar que te permite perceber, que te permite se desligar dessas coisas, é fantástico, é muito raro isso. Mas, o que eu faço com isso? O que você faz? Você arranja um trabalho que vai te manter. Certo? Que vai te dar o dinheiro para você fazer algumas viagens, para você investir em alguns livros, para você fazer alguns cursos. Que vai te dar dinheiro para você se manter. Ou seja, vai atender seu chakra básico. O chakra básico de quem está desperto precisa disso. Precisa ter essa autonomia, essa autossuficiência. Então, você consegue um emprego. Não precisa ser o emprego dos sonhos, não é aquele emprego que vai te dar fortuna, que você vai comprar uma Ferrari, que você vai viajar para as praias modaladas. Não, não. Vai ser aquele emprego que não te prende. Vai ser aquele emprego que não te segura mais do que você pode oferecer. E aí você vai trabalhar quatro horas, seis horas, tranquilo, e solta aquilo. Você não leva para casa o trabalho como tantas pessoas levam. Você consegue cumprir essas atividades, ganhar um salário compatível com aquilo, e terminou. Fechou o dia, você solta e você vai para as suas atividades que realmente importam. Sua meditação, suas práticas energéticas, seu Shikung, seus livros, suas pesquisas. Então, isso é fundamental. Porque se você continuar arredado com esses trabalhos que são muito exigentes, não sobra tempo. E aí você entra numa crise séria. porque você quer fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo você não consegue. Porque você trabalha 12 horas por dia, você tem família, você tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você tem um monte de atividades, de coisas que não te suprem mais, não te satisfazem mais. E isso leva a diversas crises, leva a estados depressivos, com toda certeza. Então, busque um trabalho que dê conta das suas necessidades. E você vai perceber que são necessidades muito básicas. Você não precisa ficar comprando roupa todo dia, você não precisa ficar trocando celular toda hora, você tem um computador que dá conta do seu trabalho, você tem uma internet razoável, você não precisa ter a internet de 150 mega, não. Você tem, tranquilo. Então, você baixa muito a expectativa e busca uma atividade que satisfaça essas expectativas mais baixas. E você vai estar tranquilo com isso. Se puder ser alguma coisa voltada com a natureza, se puder ser alguma coisa voltada com o planeta, que você vai colaborar, que você vai trabalhar com reciclagem, que você vai trabalhar com ensino, fantástico. Mas aí você começa a ter tempo de pensar nisso, de fazer um curso que permita você trabalhar com isso. O que nós fazemos depois desse ponto? É arranjar esse sustento básico e vamos nos divertir até o final dessa vidinha da melhor maneira possível. Vamos aproveitar essa vidinha da melhor maneira possível. Com bastante lucidez. Incrementando esse estado de despertar cada vez mais. Focando em coisas que realmente valham a pena pra você. Que vão promover um despertar maior. Se enredando cada vez menos com as coisas. Com essas diversões que tem no planeta. Principalmente isso. o baixar a expectativa é fundamental. É fundamental. Porque se você quiser continuar ganhando 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, você vai ter que trabalhar muito e não vai sobrar tempo pra você se despertar realmente. e não vai sobrar muito. Evidentemente o círculo de amigos vai diminuir. Praticamente sumir. Mas você começa a encontrar meios de encontrar pessoas que estão na mesma geração sua. Seja pela internet, WhatsApp, retiros, meditações, cursos. para que você não se perca. Para que você não se distraia tanto com as diversões que existem no planeta. Estão à disposição. A gente até faz concessões pela família, por alguns amigos. A gente faz as coisas que eles querem. A gente faz vai nos lugares que eles querem. A gente se comporta da melhor maneira possível. A gente vai nas reuniões de família e se comporta da melhor maneira possível. Tentando colaborar com todos. mas sim. Principalmente isso. Sem se enredar. Sem se envolver demais com essas coisas a ponto de perder a lucidez. De entrar demais na brincadeira e se esquecer de si mesmo. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Mas a cada vez que acontece serve como experiência. A cada vez que acontece você vai diminuindo. A cada vez que acontece você vai assumindo mais o controle e você vai se adonando realmente da sua vida. Precisamos fazer concessões. É uma atitude compassiva. É uma atitude compatível com quem está desperto. A gente se isolar. Se achar melhor. Ficar intransigente. Não gostar disso. Não gostar daquilo. Eu não como carne. Eu não como isso. Eu não como aquilo. Eu não gosto. Eu não bebo. Eu não fumo. Eu não faço. Esse isolamento é uma ilusão da mente. Uma diversão. Muito interessante. Uma brincadeira muito gostosa. Mas você vai atingir um ponto de despertar que você vai ver que isso não adianta. Então a gente começa a fazer essas pequenas concessões também. E aí vamos aproveitando o restante da nossa vidinha da melhor maneira possível. Vai desenvolver uma atividade criativa. Vai desenvolver uma atividade criativa. Para dar vazão ao chakra da garganta. Para dar um pouquinho de vazão também. Ao chakra umbilical. também ao básico. Porque você está no mundo produzindo coisas para o mundo. Reaproveitando sem gerar mais lixo. Sem gerar mais lixo para o planeta. Sem gastar recursos demais do planeta. Ou você pode começar a criar coisas úteis para as pessoas. que também podem te trazer um certo rendimento. Uma certa estabilidade. Você vai trabalhar menos ainda. Você vai ter como se manter. Tem muita coisa legal para fazer até o final da vidinha. A gente pode aproveitar isso muito. Desde que a gente crie as condições para isso. Desde que a gente use esse nosso processo de despertar de uma maneira bem racional. De uma maneira bem produtiva para que a gente cresça. E não para que a gente fique enredado com outras tantas brincadeiras que já não tem mais razão de ser para quem começa a despertar. Você vai se perder. Você vai e volta. Vai e volta. Não se cobre demais. Não se não se considere demais. Só ser evoluído. Só ser iluminado. sem isso. Porque se você fizer isso você vai se fechar você vai ficar intransigente você vai ficar preconceituoso você vai ficar se achando mais você vai reforçar o seu ego mais do que deve. E o ego vai com a gente até o final. Toda interação no mundo é através do ego. Mas um ego que trabalha para você e não para ele mesmo. Uma mente disciplinada que trabalhe para você também e não para ela mesmo. E aí a gente faz valer esse estado de despertar. A gente torna isso muito produtivo muito interessante. Por quê? cair na depressão cair nessas tantas síndromes que tem por aí desperdiçar uma oportunidade fantástica como a gente tem não vale a pena. isso só vai trazer coisas ruins no futuro. Estaremos plantando coisas ruins que nós vamos escolher no futuro para a gente mesmo. Então é muito importante que a gente aproveite bem. Não importa se isso aconteceu com você com 20 anos ou com 40 ou com 60 ou com 80. Aproveite o restante que você tem e dividir da melhor forma possível. Principalmente seja criativo. Tem muita coisa útil para ser feita desperto expressando criatividade. expressando vontades sem se enredar com as brincadeiras mais mais básicas do planeta. Legal, pessoal? Era isso, então. Gratidão. Gratidão. Até a próxima.